O nosso Viva Bem está começando e hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida. Principalmente qualidade de vida na terceira idade. Porto Alegre é considerada uma das melhores capitais brasileiras para viver. Foi apontada pela Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, como a metrópole número um em qualidade de vida do Brasil por três vezes. Viver bem e com saúde é o que todos nós buscamos, não é? Por isso, muitas ações sociais vêm melhorando o bem-estar do idoso na cidade. Para falar sobre a qualidade de vida, eu converso agora com o médico-psiquiatra Marcelo Pio de Almeida Fleck, coordenador do programa de transtornos de humor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS. Doutor, um prazer lhe ter aqui no programa. E agora nós vamos conhecer a história da dona Gladys. Ela tem 79 anos e encontrou na SPAM, na Sociedade Porto Alegrense de Auxílios Necessitados, um apoio para uma melhor qualidade de vida. A Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados, SPAM, foi fundada em 1931 e abriga cerca de 130 idosos carentes. O objetivo da instituição é acolher o maior número possível de idosos carentes e dar uma qualidade de vida boa a todos. É o objetivo, é a nossa missão, manter os idosos que estão moradores e aqueles que vêm morar aqui com uma boa qualidade, com dignidade. Eles têm dignidade. Aqui nós temos, nós temos assim a parte recreativa, por exemplo, né? Nós temos bingo todas as terças-feiras, nas quartas-feiras tem bailezinho para eles, nós temos um tecladista que vem aqui toda, uma quarta sim, uma não, que faz, organiza um baile. Além disso, a SPAM oferece aos idosos assistência médica, fisioterapia, psicologia, atividades culturais e recreativas. Uma dessas atividades é o artesanato. E foi lá que encontramos a dona Gladys, que nos contou a sua história. Eu nasci em Porto Alegre, bairro auxiliadora, e sempre trabalhei de doméstica. Fui adotada, quando pequena, porque eu perdi meus pais muito cedo. Aqui eu perdi meu marido, né? Minha filha já tinha casado. E como eu me sentia meia deslocada, me senti meia deslocada. Eu estava quase que entrando na depressão. Aí a minha filha disse, mãe, tu tem que fazer alguma coisa. Aí ela me ensinou, foi ela que me ensinou a fazer bordar isso aqui. Me ensinou, ela comprou a revista, comprou as telas. E eu fiz 14, quando eu vim para cá, eu tinha 14 telas prontas. Foi vendido lá no shopping do Prédio Belas. Aí as gurias daqui me ajudaram. Começaram a me ajudar. Quando elas viram que eu fazia esse trabalho, esse tipo de trabalho, elas me ajudaram. Elas me arrumaram com tela. Isso aqui foi tudo arrumado. Eu já fiz aqui, já fiz umas 3, 4 telas. Porque isso aqui é muito demorado de fazer. Gladys conta também que fez grandes amigas desde que chegou na SPAM em 2008. E juntas fazem várias atividades que gostam. Leio muitos livros espíritas, que eu estava lendo agora há pouco, um. E faço palavra, caça palavra. Palavra que eu não gosto, porque eu não entendo. E sou feliz. Sou muito feliz aqui. Amanhã eu vou para casa. Eu vou em casa para ajudar a minha filha. Que linda essa entrevista, né? A gente vê que ela é feliz pelo semblante dela, pelo jeito que ela fala. Doutor Marcelo Fleck, realmente a gente constata que esse gerenciamento com este grupo, ela diz assim, as gurias me ajudaram. Vamos pegar por esse lado da qualidade de vida dos grupos. Certo. Eu acho que esse exemplo da dona Gladys, enfim, que eu até tenho muito carinho aí por ela, enfim, de ver essa entrevista dela. Ele mostra o papel, vamos dizer assim, de uma instituição como a Spam, dentro de uma comunidade, enfim, né? De que o papel que tem muitas vezes uma instituição como a Spam é justamente de oportunizar, de criar condições para que as pessoas possam, elas desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades. A Spam por si só, ela não é capaz de dar qualidade de vida às pessoas. Ela pode criar oportunidades para que as pessoas, com seus recursos, com as suas características, com as suas capacidades, possam aproveitar essa oportunidade oferecida. E eu acho que a dona Gladys é um exemplo, né? De alguém que aproveitou, aproveita a instituição, aproveita a oportunidade que ela tem lá, desenvolve habilidades. Me chama a atenção que o senhor falou duas vezes em desenvolver essas habilidades. Isto é qualidade de vida ou isto é uma parte, uma parcela, um caminho para melhor qualidade de vida? Aí a gente começa a definir o que é qualidade de vida que a gente vai falar, né? Certo. Bom, na verdade, assim, eu trabalho em pesquisa nessa área de qualidade de vida já há alguns anos, desde 95, 96, que eu trabalho junto ao grupo da Organização Mundial da Saúde para desenvolver instrumentos, formas de medir a qualidade de vida. Então, um dos aspectos fundamentais desse tipo de proposta de tentar medir a qualidade de vida é considerar a qualidade de vida como uma ideia que tem várias dimensões. Qualidade de vida, para uma pessoa poder ter boa qualidade de vida, ela tem que ter várias áreas da vida dela preenchidas, vamos dizer assim, né? Não adianta uma pessoa ter uma excelente saúde física, que é uma grande coisa para a qualidade de vida, mas se ela não tem outras dimensões envolvidas, né? E a Organização Mundial da Saúde considera a dimensão física, então, como central na qualidade de vida, a dimensão psicológica, a dimensão do relacionamento interpessoal e o ambiente, né? O meio ambiente também como um aspecto... O contexto em que essa pessoa está interagindo. Isso. Ah, ok. Então, aquele tripé da saúde, a gente volta a falar nele, a saúde física, social e mental, agregando com o contexto. Mas o mais importante que eu vejo nisso, doutor, é a gente se dar conta que eu sou parte do contexto. Conforme eu estou agindo ou interagindo, eu estou contribuindo para mais ou para menos para aquele contexto se qualificar. Quando eu digo se qualificar, tendo mais qualidade de vida. Concorda comigo? Concordo. Quer dizer, é uma interagir. Por isso, essa tentativa de ver a qualidade de vida como uma medida objetiva, né? De associá-la a nível educacional, ou renda per capita, enfim. Isso, em geral, não funciona. Uma pessoa... São essas variáveis individuais de como a pessoa lida com as questões do ambiente, das suas relações interpessoais, até com seus problemas de saúde, né? Se sabe que uma pessoa pode ter uma... Uma pessoa que tem um determinado diagnóstico médico, um problema de saúde, ela pode viver com a... Conviver com aquela doença de inúmeras formas. E ter qualidade de vida? E ter qualidade de vida. Ah, certo. Tem um estudo clássico, né? Com cadeirantes, né? Mostrando que o nível de qualidade de vida dos cadeirantes foi muito semelhante das pessoas sem nenhum tipo de problema de locomoção. Nós temos muito que aprender ainda, né, doutor? É verdade. A sociedade em geral tem muito que aprender, né? Existe muito preconceito. Muito preconceito, muito rótulo, né? Quem tem mais dinheiro é mais feliz, quem não tem um problema físico é mais feliz. Não quer dizer, o doutor está provando isso para a gente, né? E me chama a atenção também essa questão de vários itens que antigamente determinavam qualidade de vida, isso veio mudando através de pesquisas, né? Porque antigamente tinha, sim, as necessidades básicas satisfeitas, um pouquinho mais já se dava como uma pessoa com plena qualidade de vida. É, essa relação entre aspectos objetivos de vida, né, nível socioeconômico, enfim, qualidade de vida, isso já está bem documentado, né, que essas variáveis, assim, elas são fundamentais até um determinado nível. Quer dizer, uma pessoa, para ter uma qualidade de vida satisfatória, ela tem que ter garantida algumas condições básicas, né, de alimentação, ela não pode passar fome, ela não pode estar com dor, ela não pode estar, enfim, a questão da segurança na nossa sociedade é um tema central e é difícil uma pessoa estar com uma plena qualidade de vida em Porto Alegre com o nível de insegurança que existe. Então, tem uma dimensão da nossa qualidade de vida, ela é certamente afetada pela questão da segurança. A gente administra de várias formas, tem pessoas que administram um pouco mais, melhor, um pouco pior isso. Mas isso é sempre um fator limitante, né, hoje, numa sociedade como a nossa. Então, uma vez assegurada essas condições, não adianta ganhar muito mais. O fato da pessoa ganhar três vezes mais de salário do que a outra, não quer dizer que ela vai ter três vezes mais qualidade de vida. Pode ser que até ela tenha três vezes menos, vamos dizer assim. É que, a partir de um determinado momento, renda econômica, enfim, não necessariamente agrega qualidade de vida. Pode agregar preocupações, pode agregar outro tipo de questão que não é o bem-estar, propriamente dito. Isso é um grande aprendizado para uma sociedade que ainda temos capitalista e muito consumista. que o ter vale muito mais do que quem eu sou. Em seguida, nós vamos para o intervalo, mas eu quero já fazer a questão para o senhor, que é a seguinte, para a gente debater um pouco sobre o equilíbrio psíquico, o equilíbrio emocional. Será que ele não tem um peso um pouquinho mais alto aí, nesse gerenciamento? Será que isso não estava muito negligenciado, principalmente com a visão que a gente tinha dos idosos, porque a velhice é uma coisa nova nessa sociedade, cada vez a gente está com mais velhos na sociedade, né? Mas será que o meu equilíbrio psíquico não é o que me comanda para que eu possa equilibrar todas essas coisas? Será que não é por aí? É, é uma questão. Autoconhecimento maior? Uhum. Né? É uma questão central, é. Né? Para que a gente possa saber exatamente que tipo de vida eu estou levando. Será que ela está mesmo na minha mão, doutor? Uhum. Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos, porque esta questão a gente vai tratar um tempo maior no segundo bloco. Nós continuamos aqui com a nossa bela, eu posso dizer, conversa com o médico-psiquiatra Marcelo Pio de Almeida Fleck, coordenador do programa de Transtornos do Humor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS. Doutor Marcelo Fleck, no final do primeiro bloco eu coloquei a questão da importância da nossa psique, da nossa parte emocional. Foi falado já em depressão, até pela dona Gladys, né? Quer dizer, neste mundo tenso, neste mundo de inconformidades com o que a gente tem, que a gente às vezes nem olha, só quer saber o que a gente quer ter, né? Quer dizer, o equilíbrio emocional está preponderando aí para essa qualidade de vida, doutor? É, na verdade, assim, tudo, não só a questão intuitiva da importância dos aspectos emocionais na qualidade de vida, mas também a pesquisa nessa área mostra que a depressão, como a dona Gladys até comentou, a depressão ela provavelmente seja a variável mais importante na determinação da qualidade de vida. quando tem estudos do nosso grupo, enfim, que mostra que uma pessoa que tem um determinado diagnóstico, aí a gente tem pesquisas com HIV, com câncer de mama, com vários diagnósticos importantes em termos de gravidade, enfim, e mostra, e todos os nossos estudos apontaram, outros autores, enfim, apontaram que o que mais determina a qualidade de vida não é a presença ou não desses diagnósticos, mas a intensidade da depressão que está junto com esses diagnósticos. Então, muitas vezes, a pessoa que tem uma doença crônica, uma doença mais grave, ela fica deprimida e é essa depressão que interfere muito na qualidade de vida dela e diminui muito a capacidade que ela tem de se readaptar, de mudar hábitos de vida que a doença determina e encontrar uma outra forma de viver que não seja só lamentando o que ela perdeu, vamos dizer assim, com a doença, enfim, e encontrar outros caminhos para poder, enfim, ter satisfação, dar um peso maior a outras coisas que ela tem e que a doença não tirou, né? Então, é essa plasticidade que a pessoa, quando está bem, quando não está deprimida, tem que faz com que ela consiga se adaptar às dificuldades, aos diagnósticos, aos problemas de vida que surgem, enfim. Claro, claro. Então, a gente pontua aqui que este gerenciamento, posso usar essa palavra também, né? O gerenciamento, e muitas vezes eu digo aqui no programa, o problema não é ter problema, o problema é o que eu faço com o problema que eu tenho. Então, as formas de lidar é que são diferenciadas. Por isso que a gente é chamado de semelhante, né? Porque a gente só é semelhante, igual a gente não é, né? Essa coisa de se vitimizar, doutor, vamos pegar essa questão da vitimização, que também traz esse peso para a não qualidade de vida, né? Eu sou doente, eu estou marcada, a sociedade me rotula, eu sou uma sobrevivente da minha doença, né? Essa questão está ligada também a esse equilíbrio emocional para saber gerenciar melhor isso. É, então o processo de adoecimento, né? Leva a pessoa, tem várias etapas, desde a questão do diagnóstico, desde a pessoa se dá conta da mudança de vida que ela teve com o diagnóstico e depois tem uma etapa, né? Que a pessoa vai digerindo tudo isso e vai encontrando uma outra forma de viver, né? Vai modificando as prioridades de vida, quer dizer, algumas coisas que eram centrais, quando ela era saudável, fisicamente, ela passa a não ver naquilo uma coisa tão significativa, a doença faz com que ela dê um peso diferente, né? Às situações, né? Então, eu até estava comentando no intervalo de uma entrevista com o ator, com o Paulo Tran, que me marcou muito a forma com que ele viu o processo dele de envelhecimento e ele dizia que quando jovem a coisa que ele mais gostava de fazer era de dançar, né? Então, ele não conseguia se imaginar como é que ele iria envelhecer sem poder dançar, né? E ele foi, o tempo foi passando, enfim, a entrevista dele era aos 80 e poucos anos e ele dizia que lá pela Santos, sem se dar conta, quando ele viu, ele não estava dando mais tanta importância e dançar já não era uma coisa tão importante para ele, né? Então, aquilo que quando ele era jovem ele imaginou que ele nunca iria se adaptar, ele por ser uma pessoa, enfim, muito diferenciada, com uma série de capacidades aí, ele conseguiu, vamos dizer assim, priorizar outras coisas na vida dele, numa etapa de vida e continuar obtendo o prazer, tendo as dificuldades inerentes aí, a vida, mas também o prazer em algumas coisas. Claro, essa mudança no percurso, né? É durante o caminho que a gente vai fazendo a vida da gente, né? E aí eu lhe faço aquela pergunta clássica também, que a gente não pode deixar de falar num programa como esse, né? Que as pessoas estão nos vendo e que depois mandam um e-mail, se comunicam com a gente pelo Facebook também, que o nosso programa vai pro Facebook, né? Com esse tempo, esse gerenciamento do tempo. Ou seja, uma pessoa que aos 40 anos tinha mau humor, e o senhor trabalha exatamente nessa questão, né? Nunca soube levar a vida, que nem diz assim, não dançou bambolê, não jogou bambolê quando era jovem, né? A gente é lá na velhice a consequência do que eu fiz neste tempo, nessa caminhada? É até interessante, eu me lembro de um aluno, eu dou aula lá na URSS, um aluno de graduação, nós estávamos discutindo essa questão do ciclo vital, enfim, sobre a velhice, né? E ele disse uma coisa muito interessante, que até hoje eu guardo, que ele diz assim, olha, na verdade não existe velho chato, né? Existe é chato que envelhece. Já era chato. É, então quer dizer, a tendência a pessoa, quer dizer, não necessariamente o processo de envelhecimento tem que levar a um determinado desfecho, quer dizer, a pessoa, claro que a passagem do tempo, a vida vai criando uma série de desafios, de dificuldades, enfim, mas a capacidade que algumas pessoas têm de administrar isso, de viver bem, né? E a incapacidade que tem algumas pessoas, mesmo aparentemente tendo todas as condições para se sentir bem, não está bem. Pelo olhar do outro ela tem, mas ela não tem. É, mas ela não tem. Então é, por isso o conceito de qualidade de vida, do jeito que se vê hoje na área da saúde, ele é central à ideia da percepção do indivíduo. Isso é que determina a qualidade de vida, é o jeito que ele está vivendo, o jeito que ele vive em relação às expectativas que ele tem, né? Tem um autor que define qualidade de vida como o hiato entre as expectativas e as realizações de uma pessoa, quer dizer, isso seria... E esse espaço é que me traz a qualidade de vida. Que traz a qualidade de vida. Então, quem que há, e segundo esse autor, existiam duas maneiras de melhorar a qualidade de vida. Uma seria aumentando as realizações, né? E a outra, baixando as expectativas, né? Quer dizer, tentar juntar as duas coisas. Se somar, isso está feito. É. O problema... É o velho feliz. É, exatamente. Quer dizer, então a redução de expectativa, quer dizer, uma pessoa que está diante de uma situação difícil, está sempre esperando coisas muito maravilhosas acontecer, ela certamente ela vai estar sempre insatisfeita, enfim, né? Mas se ela se contenta com menos, vamos dizer assim, né? Ela aproxima a expectativa da realização. E esse contentar-se com menos, entre aspas, do que a sociedade está pedindo muitas vezes, talvez, que ela tenha, né? E isso não faz com que ela enxergue mais claramente o que ela tem de bom. E isso, todo aquele processo eleva a autoestima e ela tem uma melhor qualidade de vida? É, então, exatamente. Ela passa a visualizar melhor. Exatamente. Me diga o seguinte, tem doenças específicas para terceira idade, nas pesquisas aparecem, que a gente deva dar um olhar mais aguçado para trazer mais qualidade de vida aos idosos? As psíquicas a gente já sabe, com certeza. Mas eu diria assim, que as psíquicas são tão importantes nessa área, que eu acho assim, que a gente deveria botar elas num primeiro nível e muito lá atrás o resto. Porque necessariamente o processo de envelhecimento leva a limitações, né? Isso aí não tem como a pessoa não ir conviver com limitações, desde a visão que não é a mesma, a memória que não é a mesma, né? Mas existem outras coisas que podem também modificar para melhor, vamos dizer assim. Se sabe que o cérebro de um idoso, ele, a memória, né? Essa eficiência, ela diminui, mas por outro lado, ele é muito mais integrado, né? As diferentes áreas do cérebro estão muito mais interligadas, né? Que seria a base, vamos dizer assim, fisiopatológica, enfim, da sabedoria, né? Quer dizer, a pessoa consegue ver que aquilo não é a coisa mais importante, não precisa sair, se desesperar por aquilo, quer dizer, consegue contextualizar melhor as coisas, né? Então isso é um lado positivo, né? Do processo de envelhecimento, né? E isso é que os jovens precisam saber para envelhecer bem? A gente aprende a envelhecer, doutor? É, tem que aprender, né? Não tem outra saída. Não tem outra saída. Tem uns que aprendem mais melhor e outros pior. Mas dá para aprender, né? Mas dá para aprender. Sem dúvida, dá para aprender. Com certeza. A gente vê, e nós vimos aqui no início a matéria na SPAN, né? Com a dona Gladys e com as companheiras lá, as que apareceram na matéria aí, e a coordenadora falando, a gente vê como a troca de experiências, como esse trabalho de grupo, e a gente vê hoje jovens, que não tem um trabalho de grupo, que não se reúnem para refletir, se reúnem para pular junto, que nem eu digo, né? Mas não para se encontrar, ou conversam pela web, ou conversam... A internet tirou isto aqui, que a gente está tendo esse privilégio no programa, o pessoal em casa está nos vendo, mas a gente está aqui, frente a frente, né? Quer dizer, isto também os jovens têm que aprender e resgatar, isso que eles estão perdendo, doutor? É que tudo isso é tantas novidades que a gente está vivendo nesse momento aí no mundo todo, essa mudança toda, que é difícil de imaginar como é que esses jovens vão envelhecer, né? A única coisa certa é que eles vão envelhecer. Agora, de que forma todo esse trabalho que eles... Toda essa coisa quase hoje, que é esse trabalho em rede, de estar sempre interligado, eles estão fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, quer dizer, de que jeito essas pessoas com esse funcionamento vão envelhecer, né? Na verdade, a gente não sabe, não necessariamente vai ser pior, vai ser... Provavelmente vai ser de um outro jeito, né? Ah, perfeito! Isso é realmente uma coisa que anima muito, né? O bom é a gente saber que a gente não sabe. A gente está aí para gerenciar isso. Doutor, a gente podia continuar conversando aqui mais no programa, mas o pessoal me dá a dica aí de que tempo em TV é isso. Mas a gente tem certeza que a gente ganhou um grande tempo, que não é o tempo relógio, que é o tempo interno, de que eu tenho para pensar e para mudar aqui dentro, para ter mais vida com mais qualidade. Isso gratifica a gente, né? Doutor, vamos terminar de mãos dadas? Me dê aqui a mão, porque assim a gente realmente faz um mundo melhor. O senhor quer dizer uma palavra ainda? Pode ser. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui também. Gostaria de mandar um grande abraço aí para a dona Gladys. Ah, ele conhece a dona Gladys, viu? Maravilha. Muito obrigada, doutor. E assim, de mãos dadas, é que a gente vence melhor os conflitos e vamos chegar bem velhinho. Quem sabe a gente faz um programa aqui, quando a gente tiver cento e poucos, né, doutor? Olha aí. Olha aí.